Eu vou, já estou indo ao Seu encontro, Senhor, vou correndo ao Seu encontro. Eu vou, já estou indo ao Seu encontro, Senhor, vou correndo ao Seu encontro, Senhor, vou correndo ao Seu encontro. O sussurro do seu Deus me chama. Deixo essa morte, meu coração se aperta, eu amo meu Deus adunque, pois tenho trabalho adotando. Meu coração se aberta ao ouvindo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando Meu coração se aberta ao ouvindo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando Meu coração se aberta ao ouvindo me chamando, me chamando, me chamando Meu coração se aberta ao ouvindo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando Me chamando, 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 me chamando Eu te amo e eu estou comigo, meu amor Eu te amo e eu estou com ele Eu te amo e eu estou com você Eu sou eu Eu te amo e eu estou com meu coração eu quero o Espírito Santo um coração mais endurecido aqui nesta noite pra que ele possa ser impactado pela tua glória eu quero o Senhor, o ser humano mais descrente aqui nesta noite pra que ele seja impactado pelo Deus que faz o Deus que cumpriu, eu quero o Senhor levante as suas mãos e diga comigo eu vou já estou indo ao seu encontro, Senhor concorrendo ao seu encontro, eu vou já estou indo ao seu encontro, Senhor diga assim, vai vou concorrendo ao seu encontro aleluia 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 Quem é Senhor diz amém? Amém Diz assim a palavra do Senhor Você viu ele e disse Esta é a palavra do Senhor Azul Babel Não por força, nem por poder Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos Você pode sentar Querido Espírito Santo Que eu não te atrapalhe Pois sou uma pobre pecadora E sou dependente da tua presença Mas estou aqui sendo um bom instrumento nas suas mãos Que tudo seja feito conforme a tua vontade Nos toca, nos cura, nos transforma Em nome de Jesus Amém 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 A minha pergunta nesta noite é Se você estivesse em Betânia Exatamente naquele momento Em que Lázaro foi ressuscitado Será que a sua vida seria diferente? Será que muita coisa seria diferente hoje? Será que os homens abandonariam menos o Senhor? Será que ligariam menos pessoas pelo caminho? Vou fazer uma outra pergunta Se você estivesse lá e presenciar todos aqueles sinais Todos aqueles milagres Ali do ladinho de Jesus Ele andando e você do lado dele E você vendo aquele cego enxergando E você vendo aquele cojunando E você vendo aquelas pessoas sendo ressuscitadas Será que muita coisa seria diferente hoje? E a minha resposta é que não Porque tudo que o Senhor nos fez Na terra Não foi suficiente Para segurar o homem perto dele Para manter o homem no caminho Para fazer com que o homem entendesse Na íntegra A sua missão O que ele estava fazendo na terra E para você entender isso Que quando Jesus está finalizando a sua missão Ele libera a seguinte frase É necessário Que eu morra E quando ele diz que é necessário que ele morra Então um dos seus discípulos Conhecido como Pedro Se levanta e diz Eu jamais vou permitir Não Senhor Eu jamais vou deixar que isso aconteça Então aqui fica comprovado Que nem mesmo aqueles Que andavam com o latim com o Senhor Nem mesmo aqueles Que andavam no seu dia a dia Dormindo e acordavam com ele Ainda não haviam entendido O propósito que Jesus tinha na terra Eles ainda não tinham entendido Aquilo que Deus estava fazendo E o tamanho da obra que estava para acontecer Quando o pecado entrou Na vida do homem